Dizem que um homem não chora Ele perde a vontade de viver E fica pelos cantos a chorar O cheiro do perfume dela Uma roupa íntima deixada no meu quarto E as fotos no meu celular Isso me faz sofrer Lembranças que me fazem chorar Ou você me mata de uma vez Ou diz que me ama e vem me buscar Isso me faz sofrer Lembranças que me fazem chorar Ou você me mata de uma vez Ou diz que me ama e vem me buscar Eu vou esperar por você Até quando Deus permitir eu viver Ou quem sabe eu vou morrer de saudade Se eu não achar um jeito pra te esquecer Eu vou esperar por você Até quando Deus permitir eu viver Ou quem sabe eu vou morrer de saudade Se eu não achar um jeito pra te esquecer Isso me faz sofrer Lembranças que me fazem chorar Ou você me mata de uma vez Ou você me mata de uma vez Ou diz que me ama e vem me buscar Eu vou esperar por você Até quando Deus permitir eu viver Ou quem sabe eu vou morrer de saudade Se eu não achar um jeito pra te esquecer Eu vou esperar por você Até quando Deus permitir eu viver Ou quem sabe eu vou morrer de saudade Se eu não achar um jeito pra te esquecer Ou quem sabe eu vou morrer de saudade Se eu não achar um jeito pra te esquecer